Correto o cartão, Fábio Pena? Corretíssimo o cartão, né? E o Thiago Helena deveria ter evitado. Claro que era um lance de muito perigo, mas ele sabia que ia ser isso aí e vamos ver o que vai acontecer. Agora o prejuízo para o Atlético é imenso. O Michel Araújo...